No Zohuan temos a categoria também dos Recursos Humanos. Basicamente, você consegue, dentro do Zohu Recruit no software, de maneira muito eficiente fazer integrações com portais de recrutamento, como também gerenciar todos os seus candidatos e as pessoas que estão sendo recrutadas. Então, é um software realmente eficiente. Você consegue fazer a troca de e-mails, agendamentos, tudo monitorando dentro, centralizando as informações no candidato, né? E você consegue monitorar todo esse andamento, esse caminho que percorre. Também existe o Zohu Recruit para as agências de recrutamento. O Zohu People, você tem aí uma ferramenta de RH. Você consegue automatizar todo o seu departamento de RH na empresa com vários módulos importantes e necessários para o funcionamento desse departamento. E os dois se complementam, eles são integrados no momento que você recruta algum funcionário, você faz o recrutamento de um candidato, ele vira um funcionário dentro do Zohu People. Então, muito interessante.